A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou tentar o primeiro de tudo, fazer um passo sobre o que é provado. Primeira coisa sobre isso. Eu vou estar sempre falando de movimento. Existem vários tipos de trabalho, mas existem vários tipos de trabalho. O que vamos estudar aqui com o trabalho, vai ser sempre o trabalho realizado em uma força. E esse trabalho, essa força, geralmente vai estar associado ao movimento do corpo. Isso é eu importar aquele grande divento. Ah, quando eu estou parado com alguma coisa, eu estou cansando. Se eu estou cansando, quando eu estou no trabalho, esse trabalho que eu estou realizando aqui é outro. Tudo bem? Então, é um tipo de trabalho que eu estou comentando. Quando eu estou me apoiando, aqui, tentando esperar o óleo que está passando, eu estou me apoiando e me passando. Esse é outro trabalho. Cuidado. Quando você está sentado, a frente do computador, óleo, óleo, se descanso, esse é outro trabalho. Esse é outro trabalho. Mas, enfim, o trabalho que eu estou associado, é esse exemplo do trabalho de algum corpo que estava numa situação de movimento e o corpo captou. Entendeu? Ou, ao inverso, ele já está em movimento, entendeu? Você vê que eu não vou nem reparar, basicamente, eu não vou reparar, apagar, apagarzinho. Isso também é o meu trabalho. Entendeu? Só que eu vou começar um trabalho positivo e eu vou começar um trabalho negativo. Legal? Também tem um outro tipo de... Tem outra situação em que ele já está em movimento, entendeu? Não vai ficar caído. Entendeu? E é essa situação também. Isso também é o meu trabalho. Bom, a definição da lógica lá é simplesmente assim. É a capacidade. É a capacidade. Está em movimento. É a capacidade. É quando... Eu não ganho. Eu não ganho. Você está abandu. É quando... É quando... É quando uma força... Eu não ganho a força. Te mandou a força. É quando uma força. O movimento de um corpo. Então assim, eu estou implícito aqui dizendo para vocês o que é o movimento. É um movimento. A barba, vamos usar essa mesmo com a barba para dar, de novo. Tudo bem? Em inglês. E a unidade de barba é a língua. Em unidade é o signor Julio. Em francês, Julio. Um português brasileiro de Daume. Tudo bem? Mas até hoje tem gente que chama de Julio Se tiver contigo, se tiver uma educação diferente Da nossa sessão do Julio Júlio Senhora Pjalma Esse é o patrão de unidade De lá de nós aqui Ajudou Ajudou nesse processo todo De que a Sambra Márcia Ficou aqui na tua cor Junto do Ox Tudo bem Ela é só branca Tá Eu vou tentar Modelar para vocês o que eu mostrei para vocês Por exemplo, para a cadeira E tudo que fizeram aqui Quando está o estado movendo Basicamente O que eu falei para vocês? Movimento não está ligado com a força Movimento está ligado com o meu estado A força é aquilo que vai mudar Tudo bem? E é por isso Que você está trabalhando aqui Falando Quando a força modifica Entendeu? Quando a força faz esse seu papel Que é modificado É como para realizar o cavalo Tudo bem? E a coisa mais difícil que tem Em um almo de cavalo e medir É você tem mais de cavalo Sem usar o almo de medir E essa é a maior dificuldade Que tem no mundo Uma de prática dessa Porque eu Em tese Eu tenho que associar a seguinte coisa Vocês não sabem O que é energia Né? Basicamente Você tem O cavalo mais simples De força Tudo bem? Que é o cavalo de uma força constante Tá ligado? Pris Ali é A característica de utilidade do quadrão É o que é o prazo simples? É só Um J Não um Você está no J Aí um j Mais bem estilizado O cavalo de um J Que é normal Veio um Um negócio assim Entendeu? Meio estilizado Apenas uma coisa Toda comunidade Toda comunidade física Que é da Homenagem a alguém Ela é extremamente maiúscula Tudo bem? Quando não é Por exemplo Segundos Ela é em É mais minúscula Entendeu? Se é a homenagem De uma pessoa É a maior maiúscula Entendeu? Olha só Você vê que Geralmente O que nós falamos? A gente coloca no chão Cada um dia A ordem gelo Mas eu sempre fiz menos Para dizer que esse cara Estão dando Sobre essa minha meta Só que o que eles me falam É que o que importa O que importa na verdade É o seguinte É onde está o movimento É o seguinte Eu quero dizer Que o movimento Desse objeto Está nessa direção Tudo bem? Se o movimento Está nessa direção Eu aplico uma força Nesse movimento Desse objeto Na mesma direção Do carro O que ela vai modificar? Sentido Sentido Correado? Ora Se eu tenho uma força Que quer modificar Essa velocidade Mas ela toma Na mesma direção No mesmo sentido O que ela vai modificar? Desse objeto Desse objeto Eu tenho três Com uma sorte Óbvio Intensidade dele Direção Sentido A direção É a força É a mesma Então Como é que ela vai modificar A direção Se ela não está Com uma maneira Direção Como é que ela vai Modificar o sentido Se ela está Com o mesmo sentido Então Se ela vai modificar O outro modo E como que vai ser Se se modificar O outro modo? O que você Será com uma outra pergunta? A força Vai aumentar Ou vai diminuir? Aumentar Simplesmente isso Então Basicamente O que você vai ter De todo lado É uma velocidade Inicial E uma velocidade Final Vai lá A mesma Sentido Direção E ó A força Gente Não se soa Ela continua Eu estou trabalhando Com uma força constante Com uma coisa Que muita gente Não percebe O que eu quero te falar É o seguinte Quando esse objeto Está se movendo Eu estou acelerando o grego Eu não estou Largando o grego Não estou tirando Da minha nota Eu estou Mostrando para vocês Essa situação Que é o momento De me empurrar Não o momento De me soltar Entendeu? Vamos dizer Daqui até Aqui É o momento Que minha mão Está fazendo Trabalho Tá legal? Então assim Essa força Ela é igual A essa força Desde o início Até o fim Só que A presença Dessa força Não é o movimento É a modificação Desse movimento De estar Lento Ela está mais rápida Não é? Não é? Tá mais? Então é o seguinte Se eu tiver Agora A seguinte A situação Que é o oposto É difícil Tem que tentar A olhar o oposto Da situação Anterior Agora É só O que aconteceu Eu estou Com a minha força Na mesma direção Que é a minha força E o movimento Só que Em sentido oposto Tudo bem? Como vai ser O papel Fundamental Nesse caso Se eu estou Com a força Após o movimento O que é isso? Isso Depende do tempo Que eu estou Deixando a coisa agir E ele já Até falou o seguinte Professor Olha só O que você está Me dizendo Professor O objeto Ele está indo Para frente E eu estou Puxando esse objeto Como se estivesse Um lastro Estou puxando Esse objeto Carcado Esse objeto Vai ter que Primeiro Parar Para depois De ter o movimento Mas Após ficar Que se tem Lento É o seguinte Se essa força Dá O sentido O posto O movimento A coisa Primeira Que ela tem Que oferecer É o seguinte Ela quer Mudar o sentido Do movimento Ela quer Deixar de ser Positivo Para ser Negativo Eu não sei Se foi Essa coisa De novo Que eu falei Mas Lembra O seguinte Foi Esse ponto Que eu Tava Sobre Normal Negativo Normal Positive Não foi Não é Seguinte Existem Duas Histórias Dizem o seguinte Quando Alguma Coisa Ou Alguma Coisa Positiva No caso De um Movimento Quando Você Fala Que Alguma Coisa Que Está Positiva Você Pode Estar Falando Você Tem O Meshkoff Diz Esse Algo Positivo É Que Está A Favor Do Movimento Essa Palavra Acelerando E Aí Você Pode Também Imprimado Esse Algo Que É Negativo Está Há Contra O Movimento Esse Aqui Então A A Linha Escelerar Agora Existe Outro Histórias Físicas Que Se Está Se está positivo, está indo para a linha direita. Se está negativo, está indo para a linha esquerda. Você vê que é diferente? Veja. Um é o nosso estilo físico, o movimento. Outro é o nosso estilo matemático. Eu escolho o mundo para poder me comunicar direito com vocês. Então, uma vez que eu estiver falando de positivo e negativo, eu vou estar falando de linha para a direita e para a esquerda. O nosso estilo de orientação matemática. Tá bom? Por isso, eu não vou falar que a palavra acelerar é desacelerar. Eu não vou confundir com vocês. Tá bom? Então, não fique achando assim. Ah, se A não é negativo, se A não é positivo. Acelerou, desacelerou. Tá bom? É. Então, o que que importa? Você tem aqui uma força que está voltando para a esquerda, mas ela é negativa. Legal? Bom papel dela. O papel dela é tornar essa velocidade cada vez mais negativa. Só que essa velocidade, para ela se tornar cada vez mais negativa, ela tem que ter um momento de inversão de sinal dela. Ela continua positiva. Só que ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até ser zero. Nesse momento, é a inversão de sinal. Tudo bem? A inversão de sinal é se tornar zero. Então, você tem três etapas aqui. Você tem a primeira etapa. Diversão de sinal. Aqui o objeto está num minutinho. E aqui está num minutinho. Aqui o objeto está num certo tempo. E aqui parou. A força continua agindo igualmente. Só que aqui, ó. A sua velocidade que vem até zero. Parou. Como você ainda tem a força agindo sobre esse objeto, no momento do sensor. Não é o que parou de uma mulher no sensor. Ele só vai acessar quando você tirar a mão do objeto. E agora você tem a inversão no momento. Quando você tem a inversão no momento, olha o que acontece. A força, ela já está apontando na mesma direção e sentido dentro da velocidade. E ela retorna, ela retorna como se fosse a mesma situação de cima. Porque basicamente, é como se você estivesse olhando de outro lado. No outro sentido. O papel dela continua a ser pau. Já prepara o óvulo na velocidade. Ela dá para o outro e no mesmo sentido. Se o quadro está para a direita, para a esquerda, não importa. Eu vou ter uma aqui dentro de frente. Bom. Ela tem que aumentar. Ela vai ter que aumentar o modo da velocidade. Ou vai ter que diminuir o modo da velocidade. E não dá para ser menos B. Tudo bem? Só que o menos B, o significado que você tenha, vai para a esquerda. Não é que o menos B é menor que o mais B. Você vai ficar que a direita foi por um avião, por um avião, por um avião. E aí a pessoa não tem mais aquela confusão. Tipo, as energias que... Se eu estou com menos B ou mais B, a energia cinética que pode... Não tem como dar uma aula sem falar de energia. para a direita. ou para a direita, ou para a esquerda, com as mesmas velocidades. Vai ser o mesmo cavado. É isso que eu quero dizer. Entendeu? A grandeza não tem diferença com isso. Se você irá para a esquerda ou para a direita, com a mesma velocidade. Vai ser o mesmo cavado. Tá bom? Professor, fala. Esse é o exemplo que eu tenho que fazer. Esse não tem movimento, né? É... Você pega nas primeiras aulas e pega sempre isso. Aqui eu posso chamar de inversão do sinal. Estava positivo e passou sempre negativo. Isso aqui não tem movimento mais assim. É um instante de tempo tão curto. É só um instante de tempo. Aí, você vai falar. É repouso? Existe repouso? Aí eu vou falar, não é uma coisa que é maticais. Existe repouso? Não. Como sério? O repouso, no fundo, no fundo, eu defino um repouso como sendo a transição dos sinais. O sinal do estímulo negativo. Isso não acontece tão rápido. É até melhor. É até simples. Mas injusto. É... Falar que existe problema. Entendeu? Existe repouso. Entendeu? Existe repouso. Entendeu? Entendeu? Eu posso até falar que é repouso. Eu posso até falar que é repouso. Essa é... A senhora já tem que parar com a palma. Entendeu? Eu não vou achar que é repouso não. Eu posso até falar que é repouso não. Eu posso até falar que é repouso. Tá bom? Pai. É isso. Pai. Pai. Pai! Se eu for pensar assim, então, vou tentar os meus explicados que eu não coloquei, geralmente eu não coloco, fica lá no lado. Eu quero ficar com um anexo. Anexo. E, e quando a força é constante, e ela é inclinada. Olha, o que eu vou falar com vocês, sempre assim, sabe? Sempre. Já que a gente está discutindo um pouco sobre o que é a atividade manual, o que eu vou falar com vocês, eu já sinto em uma, eu já peguei em uma forma de 50, mais 50 anos físicos, sabe? Desde o setor bacharel, professor, e... A gente fica... Você vê como é que eu estou falando de uma educação baseada em legórdia, conteúdo, se transforma em uma educação assim, que a escola a gente desculpa. O que você aprende no colégio? Legal, a notícia vem aqui quando a força está a favor do movimento e o problema contra o movimento. Agora, eu posso ter uma situação que a força está inclinada. Eu posso ter uma situação de força constante, está assim? Você é muito inteligente, sabe que eu coloquei o chão aqui, simplesmente não tenho uma noção para onde está o movimento. Tudo bem? Só coloquei o chão para ter essa noção. Se a força está inclinada, qual é a mesma coisa que o professor de física ensina para vocês? Se a força está inclinada, qual é a mesma coisa que a gente vai dar para o movimento? Se a força está inclinada, qual é a mesma coisa que a gente vai dar para o movimento? Porque a gente pode afirmar, devido ao senhor Descartes, que a força da ponta para cima e a força da ponta para o horizontal são independentes. Por uma razão, a natureza não é independente, não é vertical, não é horizontal. Isso se chama composição de movimento. Aí, tudo bem, se eu me acompanho as forças, eu mantenho uma força que me aponta sobre o horizontal e mantenho uma segunda força que me aponta na vertical. Em outras palavras, eu passo a esquecer que existe essa força que está inclinada e passo a pensar somente nessa força horizontal, força horizontal, que a gente utiliza muito o Fx, né? O H, ou se pensa na força vertical. Força vertical. Ou Fy. Em inclusões físicas, eu falo para vocês. Agora, apenas no calculado, essa força, e apenas no calculado, essa composição de força, porque é isso que você já sabe. Você já sabe como um calculado, o que eu tenho que você ler, quando a força aponta sobre uma direção, no primeiro sentido ou no sentido aposta. E, na força vertical, ele será que a gente tem uma gravação. Toda vez que a força for perpendicular ao movimento, essa força é zero. Não é? Não é isso que é aquilo? Não é isso? Não é isso? Não é isso? Quando eu vejo uma força com o P multiplicado, zero no integral ao movimento, ela é zero. Aí, tem como um clássico exemplo da força normal. Eu tenho um carrinho, eu tenho um carrinho, eu tenho um carrinho, eu tenho um carrinho que anda sobre uma certa horizontal. A força que sustenta esse carrinho é a força normal. Quando o movimento, esse carrinho, está sobre a horizontal, e esse carrinho não está pulando, não está picando, eu vou lá e falo. A força normal não contribui no movimento. Tá legal? Nessas palavras, tem que ser dividido. Cuidado. Em física é o seguinte. Eu estou falando o seguinte. Nessa situação, a força normal não contribui como operando. Existe um caso, um caso, que eu tenho um livro, como ICB, que meus amigos, colegas, meus funcionários, que esse caso sim, a força normal pode sim, a força normal pode realizar cabalho. Eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar fazer um manete, no finalzinho da aula, ó. Só para não amar vocês. Legal? É assim. Claro isso. Desculpa. Bom, gente. Na seguinte, o que foi definido, é a seguinte coisa. Quando essa força realiza esse trabalho, a única coisa que é possível observar aqui, fora do seu tempo, é também que houve um deslocamento na posição do objeto. Esse objeto estava, não passando por posição, e passou a estar em outra posição. Tanto nesse caso, quanto nesse. A outra posição da força inicial dele, a pré-versão do modo do objeto dele, por um certo deslocamento. É que aqui na verdade, o que eu deveria desenhar aqui embaixo, que é como o mock. A verdade é desse desenho, esse desenho não foi desenhar como representa, e esse desenho no garante. Obrigado. 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 Você não quer saber o que ele fez no meio do caminho. E o que você vai chamar de deslocamento vai ser essa distância entre a foto inicial e a foto final. E você vai ver que esse deslocamento que vai estar relacionado no início, no início e no fim, esse deslocamento vai te dar o trabalho. Olhando de força, você pode pensar na seguinte maneira. Todo o trabalho, todo o trabalho que estiver voltando aqui, o turma, vai ser um trabalho negativo. Você pode pensar assim. Você tem um trabalho positivo para poder fazer a impressão do movimento. Depois você pode ter um trabalho negativo para ver o passado. A bola. O trabalho, certo? Esse deslocamento principal. Olha só. Fazendo esse tipo de caminho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha esse caminho aqui, que foi o caminho de ir voltado. É o caminho comum dentro do movimento, de ir voltado, tá vendo? Se você olhar o que aconteceu nesse caminho aqui, você vai olhar a seguinte situação. Você vai olhar um bloquinho que está se movendo para a direita com uma força que está se movendo para a direita, tá bom? Depois você pega a volta, a volta desse bloquinho, no mesmo circuito. E você vai estar vendo? Você vai estar vendo um bloquinho indo para a esquerda com uma força apontando para a esquerda. Tá vendo? O que eu estou tentando conversar com você é o seguinte. É como se esse movimento daqui e esse movimento, esse pedaço fosse negativo um para o outro. E aí você pode excluir esse e esse peixe da situação. Quando você vai controlar o trabalho, o que importa é você tirar simplesmente a volta da situação inicial e da situação final? Não importa o meio da linha. Tudo bem? Tem alguma coisa que eu preciso dizer? Esse daqui é o negativo do outro. O que é esse? Só porque ele perdeu a... O que é o estado? Ele quer a volta do caralho. Então, assim, era isso, exato. Exato, a volta foi uma... Então, olha só, aqui você está vendo os documentos positivos. E aqui você vai estar vendo os documentos negativos. Esse exemplo que eu falo que vocês lembram aí, que é o 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 que é. E é zero, não é como se fosse, é zero, deve estar mais zero. Somente nesse circuito da linha. Somente. Aí ele firmou, ele firmou, dessa vez circuitinha, ele firmou uma situação que é outra coisa que a gente fala. Toda vez que a gente tem um deslocamento negativo, não, toda vez que a gente tem um deslocamento negativo, mais pequenininho, mais caramba, vou recompensar. Toda vez que você tem um deslocamento, que é novo, ou seja, toda vez que você vai em volta, na mesma posição que você estava, você tem um cabalho zero. Tudo bem? Então, vamos falar um menino aqui, eu vou tentar só pegar aqui um conselho. Eu vou valorar a situação de, essa situação aqui. Tudo bem? Agora, eu fui e voltei, então eu trabalho daqui, isso é zero, esse pedaço. Porque o deslocamento daqui até aqui é zero. Agora, se eu passo o menino, o deslocamento daqui até aqui, esse deslocamento é zero. O que vai valer é esse pedacinho. Esse pedacinho vai valer na conta. Tudo bem? Quando você for fazer essa conta, você vai perceber que o trabalho realizado por essa força constante, basicamente, vai ser somente a força que você está aplicando, vezes o deslocamento que ouve de fato. Comente isso. É simplesmente uma combinação de tanto de força, porque eu sei que quanto mais força que eu faço sobre o gelo, mais trabalho que eu vou ter que fazer para mim cansado. E eu sei que quanto mais longe eu tiver que levar esse gelo, mais eu vou ter que me cansar para mim. Tudo bem? Então, o fato de se cansar, deve ter que explicar o que é que é se cansar. Eu estou usando um palco meio errado aqui, mas eu só estava se inscrevendo em função. Quanto mais força, mais um deslocamento, mais um bom cansado. Tudo bem? Aí, bom, aí eu quero que vocês tenham muito cuidado com a situação, né? Mas, professor, quando eu vou, eu volvo, eu me canso. Mas, por que, por isso? Entendeu? Quando eu vou, eu volvo, eu me canso. A grande questão aí é o seguinte. Como eu falo de força aqui, eu não estou falando de força normal. Eu falo de força está numa área da natureza. Tudo bem? Segue, segue. Entendeu? Quando eu estou desenhando essa força aqui, eu não me lembro, eu falei de novo. Eu dou um exemplo humano que você poderia ver. Mas, é que eu estou falando de forças que são na metrática do físico. Então, forças biológicas, apesar de ela ter essa biológica. Entendeu? Porque a força biológica, ela tem que, ela tem um chasse cansado. Então, eu vou ficar com ela um pouquinho. A força biológica, ela tem um chasse cansado. Então, eu vou ficar com ela um chasse cansado. Mas, na verdade, é isso que você falou sua proposta. Então, eu quero dizer o seguinte. No trabalho negativo, acontece aqui. Porque a força está apontando o cara na esquerda. Você tem um deslocamento de lado para a direita, o lado. Então, olha só. O seu deslocamento vai marcar. Então, o seu dedo, aqui, ele é positivo. E a sua força, aqui, ela é negativa. Se eu falei para você, definir para você o trabalho, é, o sinal desse trabalho, vai ser negativo. Aqui, é negativo. E você vai entender o que tem que ser negativo. Então, olha só. Ele está se movendo e parou. Tudo bem? Faz sentido isso? Aqui, em início, ele poderia negativo. Porque a gente está parando. Agora, aqui, eu estou usando o mesmo parâmetro, que você disse, só definindo o sinal correto. Você tem uma força negativo, um deslocamento, um de para a esquerda. Se o deslocamento dele para a esquerda, ele é definido negativo. E aí, você pode ter a informação. É, eu preciso ver negativo, o mesmo negativo, positivo. E aí, quem eu quero que você interprete? Quando eu estou falando do positivo, eu estou tendo um aumento de velocidade. Estou ganhando velocidade na volta. Não é isso que está acontecendo na volta? Eu perco, eu estou perdendo velocidade na ida, ganhando na volta. Cavalho negativo na ida, cavalo positivo na volta. Só que na ida, força para a esquerda. Isso é negativo. Colocava o movimento. Na volta, força a favor do movimento. É isso que eu digo. Então assim, é uma mistura de duas escolas. Eu posso estar falando da escola da Beatriz Andaleta, que fala do ser a favor do movimento, ou eu falo de ir para a esquerda e ir para a direita. Então, professor, então... E a dor amada, uma vez que ele tiver um movimento, mesmo que ele tiver um movimento, mesmo que ele tiver um movimento, ele vai fazer um político. Se tiver a favor do movimento, você vai fazer um movimento. Porque ele vai fazer um movimento da palavra. Ah, eu vou ter negativo. Isso é um movimento. Mesmo que o movimento seja negativo. 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 Eu espero que você tenha cuidado, porque isso aí é a história da Beatriz Andaleta. Que fala assim, eu estou usando uma arma. O rapaz não vai dizer que isso é negativo à esquerda ou à direita. Tudo bem? É só ter que olhar para trás e dizer que ele está falando. Ele vai fazer um movimento. Só quer que você vá um movimento dela e um movimento que ele não adivinha. Saber se esforçar. Entendeu? Quando pulando as contas, algumas coisas permanecem em pau. Então, a conta simplesmente é essa. É definida assim. Posso ter desfrutamento. E aí você pode pensar. Cadê o tempo nessa história? Entendeu? A ideia é o seu. Posso ter desfrutamento. Eu tenho... Eu posso ter certas situações... Eu não vou explicar isso. Eu posso ter situações que... Eu tenho dois objetos. Eu posso ter assim. Eu vou explicar o meu... Eu vou mostrar o meu... Eu vou mostrar o meu... Eu vou mostrar o meu... Olha só. No fundo, o que eu quis falar sobre essa questão da ilha da volta... Tem a ver... O que a gente chama de escalagem de uma luz conservativa. Eu estou falando da luz conservativa. A ilha da volta... Cada ilha e cada volta é um cavalo. Você vai ver um cavalo. Do lado da ilha. Tudo bem? E vai somar... Um cavalo na mão. É como se você tivesse... Um circuito assim. Sempre faz esse presente. Você tem um ponto A... Até o ponto B. Não sei que é um A verdade, professor. Mas eu sei que é o seguinte. De A até B... Tem um cavalo realizado. Que é o outro movimento. Tá bom? Aí imagina assim, olha. A pessoa quer fazer a bola. Mas eu não vou fazer essa bola... No mesmo caminho de ele sempre. Vou buscar o outro caminho. Até mais bom, talvez. Você tem o cavalo da... Iba. E você tem o cavalo da bola. Aí a gente define a seguinte coisa. Se as forças que agiram aqui nesse circuitinho... Que fizeram o objeto... Que fizeram o objeto... Irem voltar... Foram... Foram... Acontecer... Essa é como? Um cavalo... Caída... Ele é menos... Mas... O cavalo... Da volta... Foi... Em quase zero... Você afirma a seguinte coisa. Essa força é uma força conservativa. O cavalo... O cavalo... O cavalo é o mesmo. Tá vendo? Vamos ver se a gente... Isso é claro. Aí que tá o outro... Como diz. Olha só... O cavalo caído... Ele é menos... O cavalo da volta. É... O cavalo... Por que que ça va à volta? O назвamento não se Outra imagem do trabalho, da ida, tem o mesmo valor numérico que o trabalho da volta. Só que o sinalzinho de negativo vale dizer que eles estão no sentido oposto. Eles realmente estão no sentido oposto. Um está indo de A na B. Esse, a ida, vai de A na B e a volta vai de B na A. Esse sinalzinho aqui é só para eu filmar que num você vai estar ganhando velocidade, num você vai estar perdendo velocidade. Entendeu? Só que aqui que é ganhar e perder velocidade. Num você vai estar com uma velocidade positiva, num você vai estar com uma velocidade negativa. Entendeu? Aqui no fundo eu tenho que dizer o seguinte. Aqui você vai estar, o mesmo, o tanto de energia que você vai estar ganhando, é o tanto de energia que você vai estar perdendo. É. Entendeu? Aqui é o seguinte, o que você vai estar perdendo? O que é isso? E é assim, o tanto que você tem o tempo, for, tiver essa situação, a soma, a soma do trabalho, da ida, da volta, foi do a zero, você pode filmar. Isso aqui é uma pancada de forças, forças considerativas. Quando eu estou com o trabalho na minha mão de ir e voltar, a minha força não é uma força considerativa. Não é. Porque eu me canso meio do caminho. Eu cair, e na hora que eu quiser voltar, eu tenho que tirar a minha energia de mim para gastar e fazer essa volta. Entendeu? Não, não. Essa energia da volta não vai estar associada à minha energia que eu estou dando ao investigado. Agora, quando você trabalha com forças conservativas, aí que é a coisa interessante. Quando eu falo com forças conservativas, a gente já tem o caso de forças conservativas. Então, a barra da ida é a volta da volta. Quando ela subir, eu me enxergo a ela. Então, agora, se ela for raro, o que é que deu a energia para voltar? Entendeu? Fica cuidado, mas essa energia dá uma hora. Tá aqui vendo? Quando eu faço isso, eu faço essa volta. A volta sou eu que gasto a minha energia de novo. Agora aqui não. Aqui eu não vou fazer isso. Olha só. Isso aqui, ó. É igual a fazer isso. Mas é diferente de fazer isso. É igual a fazer isso. A vertical vai estar relacionada com a força de legalidade. A gente tem que ver que a legalidade está na vertical. Então, o que é a gente tem que ver a vertical? É porque está agindo na perda da minha vertical. É assim que eu vou fazer isso. Não é? Mas você faz com uma mola, uma mola, uma mola pureza, a seriedadeira, entendeu? E o carro de força de seriedadeira. Então, ela vai vir e montar. Entendeu? Só que essa energia vem da mola, ela mora. Não é que é dele. Entendeu? É complicada. A energia, a gente fala, cara, que está concentrada no campo de gravação nacional. Entendeu? Isso é essa. Eu vou, eu vou a energia do caneta. Essa energia que está lá na caneta, ela impeça o campo de gravação nacional. Quando ela impeça toda a energia que eu paro no campo de gravação nacional, ela fica parada lá em cima em um instante. Depois ela aperta de volta. É a energia que está passando. É a energia que está chegando aí no campo de gravação. Você tem que ir a essa palavra, vem a palavra. Mas eu tenho uma coisa interessante. Você está tendo a invenção, para ver o estado aqui, toda vez que a essa joga, você tem a invenção. Você está vendo positivo, agora vendo o negativo. Isso é um ponto que você tem que levar em consideração. Entendeu? A energia que tem que verificar a gravidade e a uma púlula que é a púlula. É a púlula. É a púlula. É a púlula, sobre o diálogo. É sobre ela, sobre o diálogo. Tá bom? Ela vai nessa, sobre esse diálogo. A palavra que você... Essa câmera só vai até uma hora. Olha lá. Falta um minuto para terminar. Tchau. Tchau. Tchau.